Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Rede Super, no nosso amado Lagoinha Viva. E olha, eu tô lendo sim os comentários de vocês nos nossos vídeos. Tem gente que pede, nossa, queria ver aquele congresso de 2002. Adivinha, o dia chegou, você vai ver aqui o congresso de 2002 do Diante do Trono. Material muito legal e sensacional que a gente preparou pra vocês. Você vai ver esse material, infelizmente, por ele ter sido gravado uma VHS, né, que é essa mídia que os novinhos não conhecem, boa parte do material foi danificado e a gente não consegue colocar e postar tudo aqui de uma vez pra vocês. Mas o que a gente conseguiu recuperar, fica aqui, salvo, no canal da Rede Super. Confira agora! Aleluia! Paz do Senhor, gente! Todo mundo feliz de estar aqui? Amém! Glória a Deus, eu queria que você se assentasse um minutinho. Você é muito bem-vindo. Você é muito, 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 muito bem-vindo. Nós temos orado pela sua vida já há muito tempo. Então nós sabemos que o Senhor tem preparado realmente coisas especiais pra nós nesses dias. E que você possa mergulhar mesmo com todo o seu ser na presença do Senhor. Não perder nem um só segundo, né? Tá todo mundo querendo tirar retrato? Então vamos tirar as fotos, né? Depois você vai guardar a máquina mesmo, né? Então nós queremos dizer bem-vindos a vocês. Quantas pessoas de Lagoinha estão aqui? Amém! Vamos dizer bem-vindos a esses irmãos? Bem-vindos em nome de Jesus! Amém! Agora, quantos que não são aqui de Lagoinha estão aqui? Glória a Deus por isso! Nós queremos aprender juntos nesses dias. Nós não temos nada que nós não tenhamos recebido. Tudo que nós temos vivido aqui é dádiva do Senhor. E nós sabemos que muito mais Ele vai estar nos ensinando junto com vocês nesses dias. Nós tentamos fazer com que aqui fique muito confortável pra você. Nós tivemos que limitar as inscrições por causa disso. Então pelo menos esse ano você tem certeza que seu lugarzinho está guardado pra você aqui. Os irmãos que vieram assim sem inscrição tem que ficar lá fora no telão. Mas com certeza o Espírito de Deus também está ali com eles. Nós cremos nisso. Mas nós procuramos fazer o melhor pra vocês. Cada ano nós queremos, segundo a direção do Senhor, oferecer o melhor pra sua vida. Eu queria dizer mais uma coisa pra você. Nós pedimos ao Senhor. Deus, dá-nos a direção. Como vai ser o congresso neste ano de 2002? Desde o outro congresso que a gente já vai orando. E o Senhor nos falou nem que Ele estaria trazendo cada pessoa que Ele escolhesse, que Ele determinasse. E nós começamos a preparar tudo. Procuramos muitos lugares. Procuramos lugares grandes. Porque ano passado nós tivemos 8 mil pessoas aproximadamente. E a gente não cabia tanta gente aqui. E a gente não sabia nem como agir. Então nós procuramos lugares maiores. E fomos até o último momento em que era possível continuar procurando. E o Senhor fechou todas as portas. Porque Ele queria que fosse realmente aqui. Nós estamos alegres, né? Porque é a nossa casa. Que gostoso receber você aqui. Então nós falamos, Deus, o Senhor, então, tem que escolher mesmo. Trazer cada um que está no teu coração. Não deixar vir ninguém além, Senhor. Nós não podemos. Nós cremos que o Senhor vai determinar cada pessoa que estará aqui. E você mesmo deve saber a história que foi para você chegar até aqui. Está vendo? Vamos aplaudir o Senhor? Obrigada, Senhor. Agradeço. Agradeço. Agradeço ao Senhor que te trouxe. Que te chamou. Que te escolheu. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, sua responsabilidade é grande, assim como o seu privilégio. Diga isso para o seu irmão que está aí perto de você. A sua responsabilidade é tão grande quanto o seu privilégio. Sabe por quê? Porque se o Senhor te escolheu, é porque Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida. Que vai dar muito fruto. Vai dar muito fruto. Nós temos aqui o Brasil representado. Pessoas de quase todos os estados da nossa nação. E não somente do Brasil, mas de outros países também. Até eu me assustei quando as inscrições de outros países começaram a chegar. Falei, Pai, é mesmo? Uai, filhos, vocês não colocaram que era internacional? Acho que nem a gente acredita muito nas coisas que o Senhor faz e manda a gente fazer. A gente fica sempre surpreendido quando o Senhor realiza o que Ele falou. Então nós sabemos que você está aqui escolhido pelo Senhor. Não perca nenhum momento. Não perca a sua bênção. Não deixe nada roubar. Sabe? Nenhum aborrecimento. Nenhuma distração. Talvez você veio aqui e nem sabe ao certo por que então o Senhor me escolheu. Eu? Sabe, você pode ter vindo aqui com uma visão diferente. Mas receba a visão de Deus nesta noite. Para esses dias. Mais importante é você deixar Deus fazer na sua vida. O que Ele quer. Para que depois gere tantos frutos segundo a vontade dEle. Do que você aproveitar esses dias de outra maneira. Curtir. Belo Horizonte não tem nem praia para ser aí mesmo. Então você tem que nadar no rim de Deus mesmo. Sabe? Não se preocupe com outras coisas. Sabe? Não fique distraído. Sabe? Nós temos que estar aqui com um propósito só. E vamos perseguir este alvo. Em nome de Jesus. Não se deixe enganar. Não se deixe distrair. Não se perca. Né? Com tantas coisas que o inimigo e outras pessoas podem tentar colocar no seu caminho. O Senhor te escolheu. E você vai receber dEle tudo o que Ele tem preparado para você. E você vai dar também o seu tudo ao Senhor nesses dias. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês colocassem de pé então. Vamos guardar as máquinas de retrato, né? Que eu queria deixar só um recadinho pra você. Enquanto o pessoal toma o seu lugar. No ano passado, nós tivemos assim um tempo maravilhoso aqui. Mas, quando nós vamos ministrar, nós estamos nos dando. Nós estamos deixando o Senhor fluir assim. Quando acaba o culto, às vezes a gente está um bagacinho. Sabe? E é tão gostoso isso. É muito bom a gente ver assim que a gente não é nada mesmo. Foi a força do Senhor que nos sustentou. E, quando é um culto normal da igreja, quando acaba o culto, eu sempre fico, o pessoal fica, a gente dá abraço, a gente tira retrato. E, às vezes, eu chego a ficar quase uma hora nos cultos normais da Lagoinha. Só dando abraço nos irmãos, que a gente gosta muito disso. Mas, quando chega o congresso, nós não temos só alguns visitantes na igreja. Todos vocês estão aqui, querem nos dar um abraço, querem tirar um retrato. Não é verdade? Nós também queremos. Mas, se a gente fizer isso depois de cada reunião, foi como no congresso passado. Às vezes, eu ficava assim, não tinha nem tempo de comer, não tinha tempo, sabe, nem de respirar para a próxima reunião. Porque, ao invés de ficar uma hora só aqui, ficava duas. Então, eu quero pedir aos irmãos que nos entendam. Nós queremos ter esse contato com vocês, mas nós vamos deixar isso para o último dia. Por quê? Porque aí, pode amassar a gente até, não tem problema. Nós não vamos estar ministrando logo depois. Nós podemos passar o tempo que for preciso juntos. Então, no domingo, nós vamos ter, igual você viu lá no seu programa, o momento da despedida. Nós vamos tirar retrato, dar abraço, conversar, deixar uma dedicatória no seu CD. Nós amamos fazer isso. Porque nós sabemos que não somos nós, mas é a obra do Senhor na nossa vida que tem atraído vocês. Então, não se preocupem. Não é pecado tirar retrato. Não é pecado deixar um bilhetinho no CD de vocês. Mas nós queremos fazer isso no último dia. Amém, gente? Amém. Agora, com o irmão que está aí do seu lado, você pode tirar quantas fotos você quiser. Tá bom? Combinado? Dá mais um abraço nele, bem apertado. Glória ao Senhor. Queria todo mundo. Glória a Deus. Pode amassar ele agora mesmo, não tem problema, não. Vamos levantar nossas mãos bem alto e com alegria, com ousadia, nós vamos entrar na presença do Senhor e celebrar a presença dele, porque ele nos trouxe aqui com vitória. Com alegria, vamos celebrar. Feche seus olhos e diga palavras de louvor ao Senhor. Amém. Glória a Deus. 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 Te-me... Então seja lindíada Então seja lindíada Então seja lindíada Então seja lindíada Oh, 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 oh E eu te amei Oh, 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 oh Nesta lesteira É uma dança de sempre em pração Só o leio, leio Jesus Oh, Jesus Nesta lesteira É um povo que se desce em mim E ali no todo No rei, no rei, no rei Tentamos alegria Oh, 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 oh Tentamos alegria Oh, 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 oh Tentamos alegria Oh, 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 oh Tentamos alegria Oh, 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 oh Tentamos alegria Oh, 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 oh Tentamos alegria Oh, 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 oh Tentamos alegria Oh, 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 oh Tentamos alegria De alegria De alegria Por tudo, Senhor Por tudo, Senhor Estamos alegres Hoje estamos aqui Obrigado, Jesus Por trazer cada um de nós Agradeço Agradeço por te trazer aqui Obrigado, Jesus Por abrir o caminho pra mim Eu estou tão feliz De estar aqui Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor O Senhor me mostra um grande mar Um grande mar, um grande mar Muitos de vocês chegaram aqui Pensando que iriam se afogar nesse mar Chegaram aqui Porque a mão do Senhor te trouxe até a praia Oh, pra você a última chance Oh, o Espírito de Deus te sonda Te conhece nesta hora Sabe como você chegou até aqui Eu estou feliz Como eu amo E me sustenta E me traz aqui Aleluia Quero te agradecer 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 Por cada vida que estava tão longe Prestes a ser perdida, Pai O Senhor trouxe com mão poderosa, aleluia Por cada dom, Senhor, que estava sendo perdido Por cada chamado, Senhor Por cada ministério, Senhor, que estava pra ser abordado E que o Senhor trouxe neste lugar, Pai Para ganhar nova vida Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Pelas lágrimas que o Senhor colheu, Pai Pelos gemidos que o Senhor ouviu Pela dor no coração, Senhor, das famílias, das igrejas, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Espírito de Deus Espírito de Deus Por trazer cada um de nós Precisamos da dor Por cada jovem, por cada criança, Senhor, de lugar Por cada adulto, Senhor Por cada marido Por cada esposa Por cada filho Por cada velho, Senhor Porque cada um, Senhor, trouxe com mão poderosa Eu te agradeço Eu te agradeço, Deus Estamos felizes, Senhor Estamos felizes, Pai Estamos felizes, Pai Estamos felizes, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Deus Oh, meu Deus, pelas lutas que passamos até aqui, Senhor Oh, agradeço, feche os seus olhos e agradeço Olhe pra Ele, olhe pra Ele que te trouxe Oh, você talvez nem saiba o tamanho do propósito de Deus O tanto que Ele te quer aqui O tanto que Ele te quer Você é criança, você é jovem, pode apesar eu? Ah, eu? Deus tem um plano tão grande Ele te escolheu pra estar aqui Ele te chamou pelo nome Filho meu, vem Filho meu, vem pra mim Agradeço Agradeço Oi, o crescimento espiritual que você vai receber nesses dias É imensurável Quando você voltar pra casa, não vão te reconhecer O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Ela foi com você O que aconteceu com você? Ela foi com você O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Oh, basta você querer Basta você estar sedento com a minha E desejar com o coração agradecido Alegre por tudo que Deus vai fazer Olha Eu sinto Que agora você está começando A tomar consciência Do que é que Deus tem pra você nesses dias E por que Ele te trouxe Porque você é muito especial Diga isso pra quem está perto de você Olhando nos olhos, sabe? Porque ele precisa acreditar Você é muito especial Você é muito especial Pra estar aqui Deus tem um plano pra te usar Nesses dias Na sua geração Na sua terra Não é bom que você está aqui Oh E nós vamos cantar de novo essa música Sabe por quê? Porque agora Eu creio que você está pronto pra celebrar Amém? Aleluia E desce com todas as suas forças ao Senhor Com todas as suas forças Sem barreiras Sem limitações Sem se preocupar com quem está Direita, esquerda, na frente Ele é digno E se preocupar com quem está Láluia E se preocupar com quem está E se preocupar com quem está Música Música Ele te ama! 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 Amém! Vamos lá! 1, 2, 1, 2, 3! Amém! 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 movendo, vai movendo, vai quebrando, vai tirando, vai arrancando aquilo que não te agrada, mas vai trazendo a tua glória, a tua unção, o teu poder, a tua majestade Senhor, em nome de Jesus em cada coração, vai movendo, vai movendo, vai movendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai aqui tem um povo que te ama, que te ama Senhor, acima de qualquer coisa, é por isso que saíram de tão longe estamos aqui Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, aleluia, 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 queremos mais de ti Senhor, 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 queremos mais da tua presença, queremos mais da tua presença, queremos mais da tua graça, graça que restaura, graça que nos livra, graças Senhor que excede todo entendimento em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, aleluia aleluia diga ao Senhor que você está aqui porque você ama o Senhor diz isso ao Senhor agora diga Senhor eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Senhor ai quero declarar que eu quero mais de Ti Senhor eu quero mais de Ti Senhor e nesta hora nós vamos fazer uma guerra na presença do Senhor porque quando o povo do Senhor se reúne batalhões do inferno também se reúne para tentar impedir aquilo que Deus tem para fazer mas aqui não tem como impedir porque está o exército do Senhor rodeando este lugar aleluia aleluia mas nós não aceitamos não aceitamos que eles fiquem lá fora eles tem que desaparecer em nome de Jesus e nós vamos guerrear agora e eu quero que você peça ao Senhor que passe o fogo do Senhor sobre a sua mente sobre a sua mente agora porque a tua mente já foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo e aonde passa o sangue de Jesus Cristo a vitória a graça do Senhor em nome de Jesus nós nos colocamos diante do Senhor como adoradores do Senhor declaramos que somos mais do que vencedores e neste momento ó Pai conhecemos o Teu poder e sabemos que somos mais do que vencedores por isso nesta hora como igreja do Senhor nós queremos ordenar que todas as forças malignas do inferno que tem tentado rodear este lugar rodear as nossas vidas nós ordenamos agora na autoridade do grande eu sou do todo poderoso daquele que venceu por nós na cruz do calvário que essas forças agora desapareçam deste lugar do lado de fora em nome de Jesus em nome de Jesus nós declaramos agora que o mundo da selva está mudo surdo e cego para este lugar em nome de Jesus todos os quarteirões de Belo Horizonte agora sejam cobertos pela glória de Deus pela glória de Deus pela glória de Deus em nome de Jesus na autoridade do Senhor nós repreendemos agora cansaço em nome de Jesus toda apatia toda indiferença todo peso todo espírito contrário à vontade de Deus pode sair agora em nome de Jesus vai saindo em nome de Jesus vai saindo em nome de Jesus porque aqui só tem lugar para a glória de Deus glória de Deus glória de Deus e nós não estamos aqui para apenas assistir algo ou ver algo mas estamos aqui para ver a glória de Deus para ver a glória de Deus então bate em retirada todo espírito indiferente em nome de Jesus espírito de incredulidade cai fora deste lugar cai fora deste lugar incredulidade nós te rejeitamos porque o que Deus vai fazer nestes dias é muito grande é muito grande e nenhum dos servos do Senhor que está aqui será mais a mesma pessoa por isso incredulidade saia saia sequer espiritual saia deste lugar solta essas visões agora em nome de Jesus que as visões do povo do Senhor sejam abertas agora abertas agora para ver a grandeza de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus toda surdeza toda surdeza que você colocar nos ouvidos agora ai esses ouvidos estão sendo tocados agora pela glória de Deus pela glória de Deus pela glória de Deus pela glória do Senhor e todos vão receber vão ouvir a palavra do Senhor e vão ser sarados curados restaurados cheios de unção porque a glória de Deus está neste lugar Deus pedimos mais glória do Senhor mais a glória do Senhor em nome de Jesus nós declaramos que somos um povo faminto faminto da glória de Deus faminto da glória de Deus nós temos fome temos fome de ti Senhor temos fome de ti Senhor nós vamos levantar as nossas mãos bem alto ao Senhor você está se rendendo ao Senhor se entrega ao Senhor agora entrega os seus pensamentos entrega os seus temores entrega as suas enfermidades que não são suas entrega a sua dor entrega as suas crises entrega os seus momentos difíceis o Senhor Jesus te trouxe neste lugar para te curar para te curar e os anjos guerreiros do Senhor que estão no nosso meio começam a te tocar nesta hora porque multidões de anjos estão aqui no nosso meio se rende ao Senhor agora entrega tudo ao Senhor tudo tudo ao Senhor tudo ao Senhor tudo ao Senhor entrega tudo ao Senhor e o que mais ele vai fazer vai essas mãos levantadas é para ti Senhor contempla essas mãos levantadas Pai contempla Senhor essas mãos precisam Senhor de cura essas vidas precisam da tua vida a todo o espírito de morte espiritual que os anjos do Senhor te acorrentem agora em nome de Jesus em nome de Jesus e gera vida e gera vida agora gera vida em nome de Jesus Espírito Santo do Senhor injeta vida nos nossos corações esta noite injeta vida alegria alegria de servir alegria de adorar alegria de se prostrar diante do Senhor e nos derramar totalmente na presença do Senhor Pai toma cada um nesta hora cada um cada um cada um nós não queremos Senhor que ninguém perca a sua bênção mas queremos que todos entram nessa redoma de fogo e que sejam agora Senhor lavados encharcados pelos teus rios Senhor e que eles possam nadar beber comer e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós Pai nós queremos te louvar nesta hora porque tudo que o Senhor vai fazer aqui vai permanecer para sempre não vai passar não vai mudar mas vai invadir cada cidade cada igreja cada família em nome de Jesus e nós vamos Pai dar glórias a Ti nesta hora e nós vamos dar um brato de aleluia ao Senhor e toda a força da treva vai ser destruída a laba-chaca da laba-láia a laba-chaca da lé-chorinha da laba-láia glória de Deus glória de Deus neste lugar glória de Deus 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 agora você vai aplaudir o Senhor com tudo que você tem agora com tudo que você tem e vai chover neste lugar Obrigada. 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 Bem com o Teu poder. Bem com o Teu poder. Só o Teu poder Quebra as cadeias Quebra as cadeias E prende o meu ser Quero ser livre pra adorar Quero ser livre pra te amar E caminhar como o vencedor Como quem que já morreu Mas em ti ressuscitou E transferir aquele Quebra as cadeias Quebra as cadeias Quero ser livre pra adorar Quero ser livre pra te amar E caminhar como o vencedor Como quem que já morreu Mas em ti ressuscitou Quero ser livre pra adorar Quero ser livre pra adorar E caminhar como o vencedor Como quem que já morreu Mas em ti ressuscitou Como quem que já morreu Mas em ti ressuscitou Livre, livre pra adorar Livre, livre eu quero ser De coração, eu quero ser livre De coração, eu quero ser livre Você quer mesmo, você quer ser livre Livre, livre pra te adorar Livre, livre pra te adorar Se o Senhor estiver procurando Alguém pra libertar nessa noite Se ele estiver procurando Alguém nesses dias Em quem ele possa tocar Alguém que queira realmente Nascer de novo Não apenas da boca pra fora Não apenas dizer Ah, eu aceitei Jesus Sou uma nova criatura Alguém que quer viver Uma novidade de vida Alguém que quer viver Como um morto Vivo Você pode dizer Estou aqui, Senhor Sou eu essa pessoa Que quer Eu quero Senhor, eu abro mão Do que for preciso Mas eu quero viver A nova vida Que o Senhor Jesus Comprou pra mim Ali na cruz Eu não quero mais Eu não quero mais viver A minha vida de derrota De pecado De malandragem De mesmice De religiosidade Cheio de Eu acho, eu penso Minha vontade Cheio de críticas Cheio de barreiras Eu quero ser como Uma criança Que acabou de nascer Que vai aprender A caminhar com o Senhor Me toma pela mão Deus, me toma pela mão Me ensina A dar cada passo Na Tua presença Me ensina os Teus caminhos Me ensina os Teus caminhos, Senhor E aí, gente Gostaram? Eu gostei demais Quando eu vi isso Eu virei e falei assim Nossa, existe? Existe de fato isso? Muitos fãs pedem Mas existe sim Infelizmente, como eu disse Não dá pra gente colocar Todo o material Porque boa parte dele Já foi danificado Por ter sido gravado Numa VHS A gente vai ficando por aqui Se vocês querem ver mais coisas É claro Não deixem de comentar No nosso vídeo E de compartilhar Com seus amigos E claro Se inscreva aqui No canal da Rede Super Para você conferir Outros materiais Da nossa igreja E da nossa TV Um abraço E até a próxima E até a próxima